Bom dia rapaziada, mais um videozinho e vai arrasar Já não rolei com a minha esposa aqui Queria avisar vocês que no ultimo video que eu fiz Tem um barulhinho xarope Que ficou fazendo um barulhinho... É a gola da minha camisa Que ficou batendo sem parar A gola da camisa ficou batendo sem parar E dá a impressão que tirou um pouco o som da câmera Eu só fui ver depois que eu editei o video Mas foi um video interessante Eu falando sobre documentação Todos os comandos e eu fui parado Quase fui parado né Quase fui parado O guarda deu o sinal para eu parar Fui parar e ele mandou passar reto É isso ai Domingão de Páscoa Tô indo Tô indo Pra ver que eu perdo uma missa Lá em Aparecida O grupo todo foi pra Campo de Verdão Santo Antônio do Pinhal Lá Hoje eu não quis dar um rolê se tira Tira o som Más Mas oке deles Que Tira và Tira Tira Obrigado. Não está certo o que ele fez, hein? Ele vira, não está certo. Depois o pessoal reclama. Bate, reclama. Se eu estivesse sozinho, eu duvido ele tirar essa diferença aí. Se eu estivesse sozinho, ele não fazia isso, não. Hã? Se eu estivesse sozinho, eu duvido ele fazer isso. Caratista, gente. Correr é complicado. Fez graça, parou ali. Olha lá, né? Está vendo? Essa pista aqui é perigosa. Tanto cachorro na estrada é complicado. Tem que tomar muito cuidado. O cara atiçou e parou ali. Belezinha. Você vê de longe, parece um motão. Se que traga não. Se quebra, você não está. Assim, já tem que tomar o julado. Sem Chegamos aqui em Baraga Tô vindo por baixo aqui pra mim não correr Não tô muito afim de correr Eita 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 Eita